No programa de hoje, o Casal 20 vai falar sobre o Massacre de Suzano. Como nós somos professores, gente, fica o quê? Inviável não comentar esse assunto. E assim, eu tenho visto aí na internet soluções ridículas, imbecis, de como evitar a violência nas escolas. De início, né, vamos lá, sem enrolação, a primeira. Armar o professor. Gente... Não, agora vocês imaginam, né? Professor andando com livro e com revólver, né? Que legal, que ideia genial. Gente, eu tenho tanta coisa contra essa ideia que eu acho que nem vale a pena enumerar aqui. Tá legal? Professor, levar uma arma pra dentro da escola, será que a gente vai ter que fazer o quê? Curso de tiro? É. E outra coisa, né? Capacitação, né? Porque o professor se capacita pra dar aula, faz cursos. Aí agora ele vai ter que se capacitar pra atirar num possível aí lunático. Você levar mais armas pra dentro da escola só pode ser uma ideia de gírico. A segunda solução, né? Que tem sido proposta pela mídia também é muito bacana, que seria banir os jogos violentos. Gente, eu conheço o Marcel, sei lá, né? 22 anos é o que a gente tem junto. Eu conheci o Marcel jogando vários tipos de jogos. Dentre eles, esses aí com arma. De tiro, né? Não só ele jogava, mas com todos os amigos dele. Aí quer dizer, as coisas boas que o videogame traz, que são ali, né? Você aprender o inglês, você treinar o seu raciocínio lógico, isso é pouco discutido. Agora falar que a pessoa vai se tornar um assassino em série, porque ela joga esse tipo de jogo. Eu achei ótimo o meme que eu vi na internet, né? Se jogo violento transforma o cara em assassino, então vamos jogar banco imobiliário que a gente vai ficar milionário. Vai ser dono de imóvel. Eu achei o máximo, né? Muito bom, né, cara? Isso é simplificação. Então, você dizer que, né, esse tipo de problema pode ser justificado pelo jogo é uma simplificação, é um assinte. Não existe isso. E vamos passar aí também para a terceira solução que a internet tem sugerido, né? Que seria colocar detectores de metais nas portas das escolas. Cara, eu fiquei imaginando a gente para entrar na escola, vai ter aquele negocinho para botar bolsa, botar chave, botar carteira. Porque não é por aí que a gente realmente vai atacar a raiz do problema. Outra coisa, se o cara quiser matar, ele vai matar. O pessoal está pensando em arma, com um lápis, o cara pode enfiar o lápis no olho de um colega. O cara pode pegar um estilete que tem na escola, uma tesourinha, e furar uma jugular. Ele pode envenenar. Isso, entendeu? O detector de metais, enfim, vai ser inútil, vai ser um gasto. Ou seja, aí eu vou pegar o que você acabou de falar, Dani, que nós, né, todas essas soluções que nós estamos vendo na internet, eu não sei se aí talvez influenciadas, né, por esse pensamento de ultradireita, né, que está aí agora dominando o nosso país, estão atacando o quê? O problema já realizado, eles não estão atacando o sintoma, a causa. E é aqui que o Casal 20 quer deixar aí, né, a sua humilde contribuição do que a gente acha que poderia evitar com eficácia a violência na escola. O que nós separamos, Dani? Aliás, se nós fôssemos consultado, né, para melhorar as políticas públicas, educacionais. Poderiam perguntar para os professores, né? Nós já teríamos dito isso há muito mais tempo, que é justamente o quê, gente? Colocar psicólogos, uma equipe multidisciplinar, para fazer um trabalho em conjunto com a família. Antigamente, nas escolas, na época do CIEP, né, Dani, tinha psicólogo, né, dentro da escola. Como a Dani falou muito bem, nós professores, até nós podemos observar o comportamento de um aluno, mas nós não somos psicólogos, nós não somos capacitados para isso. O máximo que a gente pode fazer é alertar a família, de repente bater um papo com o aluno. Só que parece que o poder público, né, sabe, não esquenta a cabeça para isso. Eu acho que é muito mais midiático você falar que vai armar o professor, vai botar detector de metal, que vai banir os jogos violentos. É muito mais fácil você achar um culpado do que você atacar a raiz do problema. É mais caro, né, Dani? É muito mais caro, pessoal. Então, nós estamos revoltados, eu principalmente, porque eu acompanho, né, a educação. Eu vi como isso funcionava bem na formação do CIEP. A gente tinha uma equipe multidisciplinar e isso realmente era muito bom. E agora a gente está carente de tudo. Então, o aluno apresenta algum problema psicológico. Como o Marcel falou, o que a gente pode fazer é chamar a família para conversar, conversar com o aluno, mas a gente precisa do profissional, né? Sim. Gente, então, fica aí, né, o adendo aí, né, o desabafo do casal vinte. A gente sempre é otimista, a gente realmente espera que as coisas mudem, né, que as coisas melhorem, mas não vai melhorar se o governo não entender e não consultar nós, os profissionais, que estamos ali na linha de frente, lidando direto com o aluno. Então, aí, uma sugestão aí para os nossos queridos governantes, consulta os professores. Beleza? Galera, um beijão do casal vinte. Até a próxima e, como sempre, Dani, um, dois, três e... Partiu! Partiu!